A situação socioeconômica do país, caracterizada pela fome que leva vários angolanos a arriscarem suas vidas no lixo para sobreviverem, as mortes nos hospitais por falta de medicamentos ou negligência na assistência, a alta criminalidade violenta tem levado à morte de vários cidadãos, principalmente jovens, todos os dias. Ainda assim, João Lourenço afirma no seu discurso do Estado da Nação que a esperança de vida dos angolanos aumentou mais quatro anos. Em 2017, entre, peço desculpas, entre 2017 e 2022, a esperança meia de vida dos angolanos aumentou quatro anos, tendo passado de 58 para 62 anos. A mortalidade de crianças menores de cinco anos baixou de 167 para 75 por mil nascidos vivos. O acesso aos cuidados primários de saúde triplicou, tendo passado de 25 para 70%. No entanto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento diz que a esperança média de vida dos angolanos tem vindo a cair desde 2019, quando a sua média estava avaliada em 62,4 anos, caindo para 61,6 anos em 2022. e 22.